Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar a minha última aquisição top da balada da coleção Totopão porque assim, aquisições a gente sempre tá fazendo, né? Mas geralmente, pelo menos eu, né? Geralmente faço compras de DVD simples ou então de Blu-rays sem nada de muito espetacular, né? Volta e meia tem aqueles lançamentos top lá da obras-primas do cinema Classic Line também tá lançando algumas coisas aí, Versátil mas nem sempre a gente tem como comprar essas coisas mais diferentonas, né? Porém, todavia, entretanto, mesmo assim, a gente fica catando ali no Mercado Livre, no Shopee alguma coisa interessante pra comprar, né? Algum artigo diferenciado, Totopão E foi assim que eu acabei comprando esse box que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês que é um box com os quatro primeiros filmes da franquia Alien E essa foi uma comprinha que eu fiz lá no Shopee Eu já tava namorando este item desde dezembro de 2020, se eu não me engano, né? Desde dezembro do ano passado, então E aí eu já tinha feito várias perguntas pro vendedor e tal com relação ao idioma porque vocês vão ver ali que ela não é uma edição nacional pelo menos, ao meu ver, aqui parece uma edição da Espanha ou alguma coisa do tipo Mas enfim, vocês vão ver maiores detalhes aí daqui a pouquinho, tá? E eu vou mostrar também o que o vendedor aqui me mandou de brinde porque ele vende alguns itens diferenciados também pra quem coleciona steelbooks e também outros itens, né? Como aqueles boxes da Obras-Primas do Cinema que tem o estojo mais fininho, beleza? Então é isso, se vocês gostarem do vídeo não esqueçam de clicar aí no joinha deixa aqui nos comentários o que você achou e vamos lá! Bom, gente, primeiramente eu gostaria de dizer que isso daqui ia ser um unboxing na verdade eu cheguei a gravar o unboxing até a caixa tá aqui, ó pra vocês ver que eu não tô mentindo, tá? Eu cheguei a gravar e tal mas eu gravei assim meio rápido porque o Shopee agora tá tipo dando uns 3 dias no máximo de prazo pra você ir lá e dar a sua classificação pro vendedor e como eu não tava conseguindo abrir a caixa a tempo de gravar o vídeo com calma e tudo mais então acabei fazendo um vídeo que na minha opinião ficou muito meia boca, né? e eu não gostei do resultado final então eu estou regravando ele, tá? Só que como eu já abri aqui a caixa, né? então não vai ser mais unboxing vai ser só uma resenha sobre o produto mesmo, tá? e também pra mostrar aqui o trabalho do Jefferson que é o vendedor aqui que me vendeu esse produto, tá? então, sem muito mistério, né? o box que eu comprei é esse aqui que vocês já viram aí na capa do vídeo ele é um box muito bonito eu vou virar a câmera bem de pertinho pra vocês verem todos os detalhes, tá? mas antes eu vou mostrar ele assim pra vocês também, ó então ele vem nessa luva aqui e aqui ele é um digistec ou seja, é esse tipo de estojo que é como se fosse um livretinho por dentro, né? eu chamo de livretinho, tá, pessoal? e ele vem aqui com 9 discos, tá? então, além dos filmes, né? que são 4 filmes vem então mais outros 5 discos com extras alguns dos extras são versões estendidas do filme, né? então vem a versão do cinema e vem a versão estendida e também tem outros extras, né? que eu já estive bisbilhotando eu não cheguei a parar pra assistir todos eles até porque são muitos, né, gente? e eu tô gravando isso aqui um dia depois de ter pegado o produto na mão mas é uma edição, assim, muito top da balada e como vocês podem ver tá escrito tetralogia, né? não tá escrito quadrilogia como a gente chama aqui no Brasil e quando eu virar aqui a câmera vocês também vão conseguir ver que aqui tá tudo escrito em espanhol mas, porém, todavia entretanto ele tem não só legendas em português como também o idioma dublado, né? a dublagem em português que inclusive é a mesma dublagem que eu já vi em outras edições, tá? o meu marido tem a coleção Alien ali ele tem todos os filmes incluindo também aquele Prometheus e eu assisti os primeiros filmes já com esses DVDs que ele tem é a mesma dublagem o DVD que ele tem é aqueles DVDs bem simples que vocês encontram direto aí na Americanas, por exemplo, né? enfim pra quem nunca assistiu esses filmes eu super recomendo eu levei anos pra assistir os filmes da franquia Alien e inclusive até agora eu não assisti todos, tá? o 4, que é o Alien A Ressurreição que tem nesse box aqui que inclusive é aquele que tem a Winona Ryder, né? eu não assisti ainda até porque já ouvi muitas pessoas falando inclusive meu marido, né? que esse filme não é tão bom então eu acabei deixando, né? pra assistir quando me der na telha aí agora eu também tenho aqui o DVD então eu posso assistir quando eu quiser, né? que é uma vantagem aí de se ter a mídia física aquele Alien Convenient acho que é assim o nome, né? que é um de 2017 se não me engano eu cheguei a assistir até no cinema, né? inclusive antes de assistir os primeiros filmes eu assisti aquele lá que é meio que conta a história antes do que aconteceu nesses daqui e aí tem também o Prometeus que eu não assisti ainda tá, gente? mas o meu marido tem ele na coleção quando eu quiser eu posso assistir também a hora que eu quiser, né? por que eu falo a hora que eu quiser? porque quando eu tava querendo assistir esses filmes mesmo o meu marido tendo ali os DVDs eu fui procurar em alguns streamings e não tinha aí eu lembro que na época eu tava assinando o Telecine Play só que é um streaming meio caro, né? tô topão por isso que eu não não sou mais assinante e lá no Telecine Play tinha esses filmes, né? e aí eu cheguei a cogitar assistir o quarto por lá porque o quarto meu marido não tem na coleção só que logo em seguida eu acabei cancelando a assinatura do Telecine Play porque como eu falei é muito cara então fiquei, né? a ver navios fiquei só na vontade que na verdade não era uma vontade tão grande assim porque como eu falei todo mundo fala que esse quarto filme é bem ruim, né? mas enfim e outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês que o Jefferson me mandou inclusive eu vou deixar o link da loja dele no Shopee aqui na descrição tá, pessoal? me mandou essas capinhas transparentes aqui, ó que servem tanto pra steelbook quanto também pra esses boxes aqui, como eu falei, né? com esses estojos mais fininhos geralmente lançados pelas obras-primas do cinema pra quem acompanha o canal da Josie Vargas ela já fez unboxing desses produtos aqui que ela também conseguiu com o Jefferson a Josie sim tem uma coleção de steelbooks de respeito, né? então lá no vídeo ela mostra ela colocando as capinhas bonitinhas e tal eu só tenho um steelbook, tá, gente? é esse aqui do Coringa que inclusive tem unboxing aqui no canal e tem também eu comentando um pouco sobre o filme então o Jefferson me mandou essa capinha aqui que é pra steelbook eu já coloquei aqui então como vocês podem ver ó é uma película protetora, né? pra não deixar o produto assim à mercê de poeira, né? e outros agentes aí então ele protege super bem e é super discreto porque como vocês podem ver aí ó nem parece que ele tá com uma capinha de fato, né? e a mesma coisa esse daqui, ó eu vou tirar aqui pra vocês verem ó esse daqui é o item sem a capinha e agora vamos colocar aqui ó tchan tcharam tchan olha só, gente então ele fica bem apresentável e bem protegido principalmente o steelbook que é de metal e tudo mais então pra quem gosta de cuidar bem da coleção nesse sentido o Jefferson vende esses itens ele tem alguns filmes lá nos anúncios dele que inclusive eu nem tinha me tocado que ele era a mesma pessoa que vendia esses produtos aqui eu fui procurar um box dos filmes Alien tava afim de comprar alguma coisa mais top da balada não queria simplesmente pegar as edições individuais em DVD tipo as que o meu marido tem e aí foi onde eu encontrei esse box muito top aqui e quando eu fui ver os anúncios eu vi que ele tinha esses produtos né e aí depois conversando com ele quando eu fui negociar o valor do box e tudo mais ele comentou que de fato era ele que tinha mandado essas capinhas aqui pra Josi nessas películas ele comentou também inclusive que ele já tinha visto alguns vídeos aqui do meu canal a gente nunca tinha conversado tá pessoal comentou também que já conhecia o tio dos DVD gente que antes mesmo de eu falar sobre o seu Ávila aqui no meu canal ele já tinha negociado filmes com o seu Ávila pelo Mercado Livre se não me engano enfim então assim o colecionismo unindo as pessoas né gente então isso é muito bacana né apesar de muitas pessoas aí criarem tretas desnecessárias no mundo do colecionismo tem muita coisa legal aí pra se aproveitar e dá pra fazer muita amizade também né enfim outra coisa que eu também quero agradecer é o Jefferson é que ele me mandou alguns imãs tá são cardzinhos bem pequenininhos que aqui atrás tem imã eu posso colocar na geladeira por exemplo enfim eu vou mostrar aqui pra vocês olha ele me mandou esse aqui do Poltergeist eu não sei se vocês vão conseguir ver bem de pertinho aí bonitinho porque eu lembro que da outra vez que eu fui gravar esse mesmo vídeo tava bem escuro tava gravando com a câmera frontal e não tava conseguindo enxergar muita coisa não tá esse aqui do sexta-feira 13 esse aqui do Tron e pra completar aqui os imãs que ele me mandou ele me mandou aqui um da hora do espanto filme de vampiro dos anos 80 muito top também então gente basicamente é isso eu vou virar aqui com vocês agora a câmera e vou comentar um pouquinho sobre o box sobre os detalhes dele e falar um pouquinho sobre o que eu acho também sobre os filmes beleza então vamos lá então galera tá aqui o bichinho de perto pra vocês verem então aqui eu achei bem legal que aqui é meio invernizado essa parte onde tem o ovo também e ele tem esse reflexo assim mas enfim aí vocês vejam aí vou colocar de pertinho esses detalhes pra vocês aí aqui tem esse detalhe aqui também e como vocês podem ver tá escrito tetralogia tá gente ele vem com esse defeitinho aqui ó ele vem com esse defeitinho que eu acho que eu vou colar aqui passar uma fitinha claro bem discreta né pra não ficar feio então aqui esses detalhes aqui e aqui atrás também ó não sei se vocês vão conseguir ver o reflexo ele é muito bonito tá pessoalmente ele é bem mais bonito que por vídeo pelo que eu tô vendo aqui então aqui atrás ó como vocês podem ver tá tudo escrito em espanhol como eu já tinha falado antes aqui então a gente vai ter o alien o oitavo passageiro que é de 1979 e vem tanto a versão do cinema quanto a versão do diretor isso também ocorre nos outros filmes tá gente então como falei além de outros extras né tipo o que teve de trás das cenas produção pós-produção enfim mas tem também a versão de cinema e a versão estendida dos filmes tá gente então Alien o resgate né que aqui tá como Alien o regresso ele regresso Alien 3 que na minha opinião ele já cai um pouco nível né se comparado com esses dois primeiros e o Alien a ressurreição que eu não assisti ainda mas que todo mundo diz que é uma bomba né gente totopal então vocês vejam aí é uma edição de 2004 vamos ver aqui se tá dizendo alguma coisa é isso aí gente aqui ele também eu percebi que ele tem esses detalhes meio descascadinho eu até achei que isso aqui fosse detalhe do box mesmo mas pelo que eu tô vendo ele tá descascando mesmo né eu achei que fosse proposital mas não ele tá perdendo esse brilho né então isso foi uma coisa que eu só fui reparar depois né mas enfim então vou tirar aqui da luva pra vocês verem agora com detalhes tá a luva ela não é tão reforçada tá gente mas também não é aquelas luvas vagabundas não é uma luva boa tá acredito que também não pareça ser tão dura porque ela é grandona né então vocês vejam só olha só que legal gente eu achei muito legal essas cores tá o reflexo que a cor dá aqui esse verde com amarelo isso aqui foi algo que me cativou quando eu vi esse box pela primeira vez eu achei ele lindo maravilhoso por conta disso e por conta desse digistec verde né gente olha só que legal muito top agora eu tenho uma reclamação tá pessoal aqui então como vocês podem ver ó é um filme né o primeiro filme depois aqui o disco de extras do primeiro filme aqui seria o segundo filme e o disco de extras do segundo filme aí agora eu acho que é agora que vocês vão ver vamos ver não não é agora é agora que vocês vão ver um probleminha que eu captei aqui ó vamos lá viram só ele não tá quebrado tá gente pelo que eu vi aqui ele não está quebrado tá ó não sei se vai tá focando meninas mas ele fica caindo o disco se eu não me engano esse disco aqui também cai tá deixa eu fazer o teste rapidinho aqui não esse aqui não caiu porque ontem quando eu peguei ele pela primeira vez que eu abri eu tinha percebido que uns dois discos tinham caído tá gente eu acho que depois conforme que eu fui arrumando ali eu dei mais uma apertadinha na hora de colocar mas aquele ali em especial não tem jeito tá gente ele não para tá o menu eu vou mostrar aí pra vocês agora vou colocar na tela porque é um menu bem legal ele tem uns detalhes assim parecido com coisas de de nave né não sei explicar um negócio tecnológico aí tá mas achei bem legal o menu né um menu animado e tudo mais quero mostrar aqui pra vocês também essa parte de dentro ó que tem essas imagens aqui olha só que bonito aqui nessa outra parte de dentro tem uma imagem que também mas não dá pra ver muito bem por conta aqui da parte de plástico aqui do Digistec né e assim gente como eu falei o primeiro filme é muito bom né o segundo filme ele tem mais ação um pouco mais de ação e até um pouco de comédia digamos assim tem alguns momentos engraçados né então por isso muitas pessoas consideram o segundo filme o melhor da franquia né não pelas partes engraçadas óbvio né pela parte de ação acredito eu ele tem muita ação o terceiro filme ele também tem um pouco mais de ação do que o primeiro o primeiro ele é suspense total né gente eu não tô conseguindo enfiar aqui o box tutopom ai 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 uma hora depois aí pronto ó então o terceiro o primeiro filme ele é suspense total né se for comparar com os outros o terceiro filme ele ele cai um pouco na qualidade na minha opinião pelo fato de ter alguns efeitos especiais que eu chamaria mais de defeitos especiais né eu não curti muito e o quarto filme vai ser uma surpresa aqui pra mim né porque eu não assisti ainda no primeiro filme inclusive eles estão numa missão né e aí eles veem que tem um outro planeta lá ali próximo que eles resolvem pousar digamos assim né parar e aí é onde começam as merdaradas os merdaredos tudo porque como eu sempre digo né cutucou o alien com vara curta literalmente porque o cara vê um ovo lá de alien né começa a cutucar e leva o alien pra dentro da nave deles né sem querer querendo digamos assim então por isso que o nome do filme acabou sendo o oitavo passageiro que na verdade não é o oitavo né a gente vamos analisar bem seria o nono né porque dentro da nave tem um gato também né do totó aí no segundo filme que é o alien o resgate passam-se alguns anos né e aí eles acabam voltando lá pra aquele planeta porque eles descobrem que tem uma galera colonizando aquele lugar só que eles tentam ir lá pra salvar o pessoal até porque os aliens estão tomando aquele lugar e tudo mais e aí tem uma menina né que acaba sendo resgatada lá talvez por isso vem aí o nome do resgate né e no alien 3 mais uma vez a ripley volta né pra um outro lugar dessa vez uma espécie de nave prisão que tem uns prisioneiros lá e tal e acaba se infiltrando um alien dentro daquela nave de novo né totopom e eles tem que exterminar esses aliens e tudo mais e nesse filme não vou dar spoiler né não vou dar spoiler mas tem um personagem que morre né uma personagem que morre e aí talvez por isso é o que dá o gancho aqui pro nome do quarto filme né A Ressurreição porque se não me falha a memória pelo que eu fiquei sabendo nesse quarto filme eles meio que ressuscitam entre aspas né ou criam um clone dela ou alguma coisa do tipo tá gente então basicamente é isso gente tô muito feliz com a minha aquisição porque esse ano eu quero dar um upgrade na minha coleção eu não quero ter apenas itens simplórios né eu quero ter uns itens mais top da balada assim então às vezes vale a pena a gente gastar um pouquinho mais mas ter um item topzera né então é isso aí bom pessoal então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado comentem aqui embaixo se vocês conhecem a franquia Alien se vocês tem na coleção ou se vocês nunca assistiram se já assistiram enfim comentem aqui vamos interagir tá e não esqueça também que agora o canal tem a opção seja membro pra quem não sabe o que é o seja membro é uma opção que o YouTube disponibiliza para que os inscritos possam ajudar colaborar com o canal né então você clica ali naquele botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo onde tá escrito seja membro e você vai ter algumas opções de níveis de membro nesse mesmo botãozinho quando você clica vai aparecer um videozinho que sou eu Michele Tutupão conversando com vocês e explicando também quais os benefícios de cada nível desse seja membro aí tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui tchau tchau e até a próxima tchau 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 tchau